Oi, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando um vídeo super especial. Hoje é dia de organizar todas as coisinhas do Baby aqui no quartinho dele, organizar a cômoda, o guarda-roupa. E como eu já ia fazer toda essa organização, e sei que vocês curtem muito esse tipo de vídeo, né, organizando as coisas e tudo mais, principalmente, né, gente, do bebê, decidi gravar pra poder compartilhar tudinho, todos os detalhes. Então, quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, pra quem não sabe, eu fiz, tem uns anos, um curso de personal organize. Na época até que a minha sobrinha nasceu, eu organizei todo o quartinho dela, gravei o vídeo aqui pro canal, então tem outra inspiração pra vocês, vou deixar o link aqui abaixo. E hoje, né, vou organizar o quarto do meu filho, do Calan, que ainda está aqui no forninho dele. Já, já ele chega, então tem que correr pra organizar tudo, deixar tudo no lugar. As roupinhas já estão lavadas, passadas, como vocês já conferiram em outro vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, vou deixar o link também aqui abaixo. E hoje, realmente, eu vou tirar tudo de dentro da cômoda, de dentro do guarda-roupa, e começar a organizar. Eu vou usar as colmeias organizadoras, que são da nossa loja, lojapanansoares.com, vou deixar o link aqui abaixo. Vou mostrar pra vocês, tem cada colmeia linda, inclusive, tem dois lançamentos no nosso site. Então, bora lá conferir, conhecer, a gente envia pro Brasil todo, e também temos frete grátis, tá? E vou deixar um cupom de desconto especial pra vocês que me assistem e estão assistindo esse vídeo aqui, ó, fazerem suas compras. Vai estar aqui abaixo no box de informações, ou aqui na tela aparecendo o cupom. Então, ó, gente, aqui tem uma pilha de colmeias, tem várias, vários modelinhos. E assim, você sempre pergunta, pá, qual o tipo de colmeia que eu devo usar pra roupinhas de bebê e tudo mais? Aqui, o que a gente tá usando? A P, a M, e a gente tá usando essa aqui, ó, que é a G. E aí, tem vários tamanhos no nosso site. Essa é a de TNT, ó, tem a frentezinha, assim, transparente. Então, se você não for colocar na gaveta, for colocar, por exemplo, numa prateleira, você sabe exatamente o que que tem aqui, dá pra identificar. E é bem bacana, tem muitas divisórias, então é ótimo. A P, a menorzinha também é ótima pra bori. Roupas menorzinhas mesmo de bebê, então é excelente. E aí, tem todas essas colmeias aqui que eu vou usar pra organizar as coisinhas dele. Tem essas outras aqui também, gente, que são as colmeias plásticas. Elas são maravilhosas, não só pra roupa de bebê, mas, assim, roupa em geral. Outros itens, tipo de cozinha, também dá pra organizar. Eu gosto bastante de colocar nesse tipo de colmeia também rasteirinhas. Inclusive, no meu closet eu usei várias. Aí tem maiós, assim, também, ó, que são ótimas. Mas pra roupa de cama, de banho, também é legal. Então eu vou usar essas transparentes. E tem essa grandona aqui, gente, ó. Ela é bem grandona, bem espaçosa. Então, assim, pra roupa de cama de bebê também, né, de berço e banho, vai ser ótima. Enfim, tô usando vários tamanhos de colmeia. Tem essa aqui, gente, que é uma novidade, que é a colmeia Mega Kids. Ao invés de ser a kids comum, que são só três colmeiazinhas, essa aqui tem nove. Então pra colocar meinhas, luvas, toquinhas, ela é excelente. E essa é lançamento. E a frentezinha é transparente, dá pra colocar outros itens que é mais larguinha, assim, ó. Olha que legal. Não precisa ver melhor quando tiver na gaveta. Tem esse outro modelo aqui também, que ela é maior e ela é dupla. Essa aqui também é muito incrível, que se você não quiser colocar na gaveta, você pode colocar em uma prateleira também. Dá pra organizar muita coisa. Tem um espaço super legal. Então, essas duas colmeias aqui, ó, são lançamentos na nossa loja. Vocês vão lá conferir. E a gente vai começar, então, a tirar tudo das gavetas. Porque, ó, tá tudo dobradinho, passado, mas realmente não tá organizado. Tá misturado. Tá realmente uma bagunça, que eu não consigo me achar, porque tem calça com short, macacão com blusinha. Então, tem que organizar pra... Os itens de higiene dele também estão todos bagunçados. Inclusive, aqui também tem mais coisas. Ó, e também tá muito bagunçado. Eu fui só colocando as coisas. Tipo, a gente foi lavando, passando e guardando. Pra não ficar jogado. Mas tá muito bagunçado mesmo. Olha isso. Claro, tem muita coisa que nem vai ficar dentro do guarda-roupa, porque ele vai usar, né? Então, tem as mantinhas. Isso aqui é do ninho. Tem que montar e separar. Tudo pra gente colocar nas colmeias e deixar tudo bem organizado. Ó, aqui em cima tem mais coisinhas de higiene dele. Tem minhas bolsas. Tem os cabides. Tem mais itens aqui também. A gente tá uma bagunça. Tem coisa de mês-versário. Lembrancinha de maternidade. Brinquedinhos. Aqui embaixo tá a mala dele, que já tá montada. Tem o kit do berço, quando ele estiver maior. Então, tem que tirar tudo. Esvaziar o guarda-roupa real. Outra coisa que eu vou usar pra organizar todo o quarto do Cauã são os organizadores modulares. Eu vou mostrar pra vocês. Eu optei pelos transparentes da Home Safe Home. Tem umas caixas organizadoras também branca maravilhosas. O legal, gente, que a Home Safe Home, você manda, por exemplo... Eu mandei o tamanho da gaveta, a altura, a largura. Eles fizeram todo o projeto e me mandaram pra poder aprovar. Isso tava ok, né? As caixinhas organizadoras pra eu colocar cada item dele aqui que eu quero separar. E aí, eles mandam o projeto de acordo com o tamanho do seu ambiente, do seu espaço mesmo. E você consegue fazer uma compra certeira. E é muito mais prático, né, gente? Porque aí, às vezes, você compra, assim, no escuro. Você compra um organizador e não serve naquela gaveta. É dinheiro perdido. Então, quando você faz esse projeto de organização, ele realmente facilita demais. Porque ele vai servir certinho. Vai encaixar como luva e você não vai ter dor de cabeça. Isso é o mais importante. O pessoal da Home Safe Home é extremamente profissional. Eles fazem, né, o serviço de personal organizer. Em casa também fazem online. Tem a loja online deles que tem todos os itens de organização. Então, eu vou mostrar pra vocês o dia que chegou a caixa, como que vem embalado. O Leandro também limpou tudinho pra poder deixar realmente já no ponto, né, de eu organizar. Olha só a caixa que chegou aqui da Home Safe Home. Olha, gente, veio tudo muito bem embalado pra não ter perigo de quebrar. Nossa, que capricho, hein? Como sempre, arrasando. Realmente não ter perigo algum de estragar as peças. Gente, olha só quem está limpando tudo, papai. É, tá tudo limpinho. Tá aplicando o que, amor? Tô aplicando aqui álcool 70. Pra higienizar, gente, ó. Deixar bem limpinho. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já tirei, né, todo aquele plástico bolha. E aí vou mostrar pra vocês aqui quais os organizadores que vieram. Ó, começando aqui por esse organizador modular dessa linha. Ele tem 30 por 15, esse tamanho aqui. Ele é ótimo. Então, esse que o Leandro tá limpando. Tem esses piquititinhos aqui também, assim, ó. Menorzinhos. Esse tamanho. Aí tem vários desse pequenininho. Tem esse outro tamanho, gente. Ó. Assim também. Tem essa medida. Tem esses quadradinhos. E aí tem vários de cada um deles. Tô pegando um de cada pra mostrar pra vocês. Esse outro aqui, ele é um pouco menor do que aquele que o Leandro limpou. Tem esses assim também, gente, que são super legais. Ele é uma bandeja com divisórias da linha Elegance. Tem esse tamanho. Tem essas caixinhas, gente, da Paramount. Elas têm esse tamanho e elas são com tampa. Toda branquinha. E por fim, gente, esse grandão. Ele tem 40 por 21 por 13. Tá vendo? É uma caixa organizadora transparente. Grandona. E o bom que ela tem também essa alcinha aqui, ó. Vou mostrar aqui por cima pra vocês. Conferirem todos os modelos que a gente escolheu. São esses os modelos. Porém, temos vários de cada um deles. Bom, como vocês conferiram os itens da Home Safe Home, tem cupom de desconto pra vocês na loja deles também. Vai estar anotado aqui na tela. Vou deixar o link aqui abaixo do site. É só clicar e vai direto. E usa o meu cupom de desconto pra fazer suas compras por lá. E quero desde já fazer um agradecimento especial a eles pelo carinho de sempre. Muito obrigada mesmo por participarem desse momento, né, tão importante das nossas vidas. E agora, gente, bora colocar a mão na massa e começar a organização logo aqui do Quarto do Calão. Ó, eu tirei tudo de dentro das duas gavetas. Essa vai ser a gaveta de higiene, que vai dar suporte ao trocador que vai ficar aqui. E os outros itens vão ficar nessa gaveta de baixo, na metade, porque do lado vai ter colmeia. Pra poder higienizar as gavetas e todos os itens, estamos usando álcool em gel 70. E agora eu vou começar a posicionar esses organizadores aqui dentro da gaveta. Tudo certinho pra depois a gente começar a colocar os itens. Todos eles também já estão higienizados. Inclusive, os biquinhos eu já esterilizei tudo na madeira. Limpei tudo, gente, no esterilizador. Então agora é só realmente colocar aqui dentro. Gente, ó, tô tirando as embalagens. Depois tem que pegar um saco pra poder colocar, porque é tudo pro lixo, né? Tô terminando de organizar aqui e aqui. Essa parte com as caixas organizadoras tá ok. Agora essa parte aqui eu vou colocar duas colmeias. Gente, as colmeias a gente também fez um projeto anotando quantas iam gastar e quais os tamanhos pra cada gaveta pra ficar bem certinho. Então agora eu vou posicionar, já peguei o projetinho aqui. Inclusive, se você quiser comprar na nossa loja, mas antes estiver com dúvidas e tudo mais, pode mandar no direct da loja ou até mesmo no e-mail, que eu respondo vocês por lá. E aí eu monto o projeto pra vocês de acordo com o tamanho da gaveta que vocês enviarem pra poder facilitar e servir certinho, né? E dar de acordo com a necessidade que vocês querem usar a colmeia. Então agora ficou tudo certo aqui. Eu vou posicionar as colmeias em cada gaveta da cômoda. Então essa parte aqui que sobrou, esse espaço, eu vou usar essas colmeias. Que é uma G e uma M. E aí eu vou posicionar aqui, tá vendo, ó? Serviu certinho. Só colocar os itens, já vai ficar ok. Nessa gaveta de baixo tem que tirar as roupas. Eu vou colocar essas seis colmeias P's. E na última de baixo, vou colocar essas daqui, ó. Que são quatro M's e uma P. Ordem aqui também. Então começa ali com a Mega Kits. Depois uma GG. Na terceira gaveta são duas G's e uma M. E na última, essa Mega Coméia aqui, que é dupla. Aí vocês vão entender melhor. Gente, eu me reforço. O papai terminou de dobrar aqui as fraldinhas de boca. Tá terminando, né? Aí a gente tá dobrando em três partes. Eu vou colocar aqui, nessas colmeias M. E aqui ficou toalhinha e toalha de ombro. Depois eu vou mostrar no final o resultado. Ó aqui, tá todo empolgado. Mas tem um da mamãe aqui também. Pra eu não ficar pra trás, deixa eu mostrar, ó. Sou da mamãe. Ou seja, não temos ciúme. Cada um tem o seu. Ó, colocamos todas as roupinhas dele aqui. Aqui que eu fiz, separei todos os bores. Ainda tem que separar por tamanhos. Mas já separamos, assim, bores, né? Que a gente vai dobrar. Aqui, essas três pilhas. É tudo pra pendurar nos cabides. Aqui são as calças. Tem umas blusinhas aqui também. Pijaminhas. Tem uns macacões aqui. E mais calças. Então agora é só separar por tamanhos. Tipo, RN, de 0 a 3 meses. De 3 a 6. E aí vai. Pra poder facilitar, pra poder guardar. Leandro me ajudou. Ele abriu todos os bores. Já ajudou a separar essa parte. Só falta o que é dele, ó. Tô separando RN. Aí tipo aqui é P, M, G e GG. Mais ou menos assim. Porque esses aqui, na verdade, são de 9 a 12 meses. 6 a 9. De 3 a 6. De 0 a 3. E RN. Só que tem RN, gente, que é tipo um P. Ele é grande. E tem G, que ele é muito P, sabe? Ou M. Então assim, tem que realmente colocar por cima. E ver o tamanho. E não separar muito só pela etiqueta, não. Porque senão, dá ruim depois. Acaba perdendo as roupinhas. Achando que é grande, sendo que é pequenininha. Então a gente tá fazendo assim pra poder facilitar. Uma coisa que eu deveria ter feito. E que facilita muito na hora de organizar. É porque assim, né? Fiz o curso personal organizer. Mas eu não trabalho com isso. Eu faço na minha casa mesmo. Então eu não tenho os acessórios que usam os materiais. Pra realmente fazer uma organização profissional. Mas é muito interessante você ter os gabaritos. Pra poder dobrar tudo do mesmo tamanho. Aí fica tudo certinho. Fica bem mais prático. Tô fazendo por olho mesmo. Eu pego um, faço. Depois dobro os outros e coloco em cima. E aí fica tudo igualzinho também. Dá um pouco mais de trabalho. Mas fica tudo certo. E assim, o Leandro até falou. Ai amor, faz de papelão. Alguma coisa assim mais firme. Mas gente, tem tanta roupinha. Que eu falei, até eu fazer esse tanto de gabarito. Vou perder tanto tempo. Que é melhor eu fazer no olho mesmo. Ai eu tô no olho mesmo. Mas com gabarito fica perfeitinho assim a dobra. E aí fica a dica pra vocês. Quem quiser, né, ter menos trabalho. Faz o gabarito. Colocar tudo padrão. Mesmo tamanho as dobraduras das roupinhas. Não tem mistério. Por exemplo aqui, ó. Eu viro. Tô deixando abertinho. Pra poder facilitar na hora de vestir. Então a gente dobra aqui, ó. Coloca a manguinha pra dentro. Assim. Dobra aqui de novo. Aí eu verifico o tamanho aqui. Tá certinho, tá vendo? Então eu posso continuar. É só dobrar aqui pra dentro. E pronto. Temos um bode dobradinho. Aí eu vou fazer isso com todos. Tudo dobradinho. Olha, ele ficou padrão. Acaba que depois a gente pega o jeito e... Não precisa nem colocar um por cima do outro. A gente já sabe o tamanho. Aí aqui tem uns de manguinha. Assim, aquelas manguinhas menorzinhas. Tipo blusinha aqui sem manga. E aqui os de manga comprida. E agora eu vou começar a dobrar os outros tamanhos. Tem aquilo dali também pra dobrar. Reta final das roupinhas. Agora separamos aqui as calças. Leandro dobrou aqui os bores. Pra descansar um pouquinho, né? Pra não ficar muito tempo em pé. Então a gente separou aqui as calças menorzinhas. Depois as maiorzinhas. E as grandonas. E aí agora a gente vai dobrar. Calça não tem muito segredo. Ó, dobra no meio. E aí dobra assim. E pronto. Já fica ok. E aí E aí Música Música Gente, bastidores. Fiz da organização do quarto. A gente colocou tudo pra fora, aqui na sala de jantar, pra conseguir organizar. Olha só a bagunça que tá. Tá uma loucura isso daqui. Eu escrevi todas as etiquetas que eu quero colocar pra deixar organizado. E agora eu vou só imprimir. Eu muito tenho uma etiquetadora, aquela que é digital, a gente só digita e ela imprime. E já é autocolante, mas como eu ainda não tenho, eu já imprimi e agora eu vou colar com a fita dupla face e durex nas beiradinhas, assim, ó, da gaveta. Bom, vou mostrar pra vocês o resultado final da organização. Aqui a primeira gaveta da cômoda ficou assim, ó. Essa parte mais de higiene e tudo mais, né, troca. Aí eu coloquei as etiquetinhas. Então aqui, higiene. Coloquei os produtinhos dele, que ele tem. Os remedinhos que a nossa pediatra passou. Aí a gente já comprou, já colocou aqui também. E esse kitzinho de cabelo super fofo. Cotonete eu vou colocar depois no kit de higiene dele, mas tá aqui quanto isso. Aqui tem fraldas RN e fralda P. Tem esse creme de assadura. A pediatra falou que essa composição é maravilhosa. Ele é do Oficial Farma, gente. Olha só como os organizadores da Homesafe Home dão uma aparência bacana na gaveta. Fica tudo separadinho por categorias. E as etiquetas facilitam bastante, porque, né, quem não tem muito costume, não tem muito conhecimento, já identifica o que se trata aqui e aí facilita na hora de pegar. Segunda gaveta ficou assim. Então aqui tem algumas coisinhas que ele vai demorar um pouco mais pra usar. Aqui, gente, nas colmeias ficaram, ó, paninhos de boca. Todos aqui. Deixei até um espacinho entre eles, porque tem mais na mala maternidade. Aí tem espaço pra colocar depois. É toalhas de ombro e tem essas toalhinhas também, junto. Aí ficou assim. É a colmeia M e a G da nossa loja. Terceira gaveta. Ficou assim. São as roupinhas. Então identifiquei. Tipo, aqui tem os bores. E tudo aqui, ó, até as calças, é RN. Então eu coloquei uma etiquetinha de RN. Essas duas coméias aqui são calças. E essas duas são bores. O lado de cá é bore. Tem os bores aqui também. E o restante é calça. Só que é de zero a três meses. E eu identifiquei na lateral, ó, sem manga aqui, manga curta e manga longa. E aí facilita bastante. Essas coméias são da nossa loja. Elas são as P's. São menorzinhas. E são ótimas pra bore. Olha como fica bem organizado, gente. Fica ótimo. Tem uma visão de tudo. E na última gaveta ficou o restante das roupinhas. Então tem bores de três a seis meses. De seis a nove. De nove a doze. Tem macacão e conjuntos aqui. Que é P&M. E tem pijamas de zero a três meses que estão aqui. Enfim, tem uns espacinhos, né? Porque sobrou. Mas achei que ficou bem organizado. É, essas coméias aqui já são as M's. Acho que é só essa daqui que é P. É, essa é P e o restante é tudo M. Porque elas são um pouco maiores. Ficou assim. Gente, fica muito prático. Aí algumas eu até coloquei dois bores juntos. Que eu achei que ficou melhor. Na portinha coloquei as fraldas. Não estão todas, mas tem bastante aqui. É, a maioria aqui é P&M. Tem algumas G's no meio. Aqui no guarda-roupa, na parte de cima, tem mais fraldas. Que são maiores. Que é X, G e G. Tem aqui uma caixinha de coisas pros mesversários dele. E também uns kitzinhos pra quando a gente vai brincando e tudo mais. Essa prateleira deixei as bolsas. Tem tão espaço aqui que eu coloquei o Olaf, gente. Coloquei ele só pra decorar, mas tipo, provisoriamente, né? Porque já, já ele sai daí. As outras bolsas maternidade também já estão prontas, né? Pra levar pra maternidade quando eu ganhar ele. Então, depois elas vêm pra cá pra poder ficar organizada. Nessa aqui, eu coloquei travesseirinhos. Nesse cestinho. E essas caixinhas de acrílico maravilhosas. Que eu coloquei alguns acessórios. Que depois a gente vai colocar as coisinhas dele também. Tipo, pulseirinha, cordãozinho. Mas quanto isso, deixei um cheirinho aqui. E o suspensório com esse sapatinho. Que ele é muito fofo. É o menorzinho que ele tem. Os sapatinhos dele estão todos aqui. E antes que alguém fale, a maioria são grandes. Então, assim. Ó, tá vendo? É bem maior do que esse. Aqui, gente, já são os Gs. Eles são bem maiores. E tem os GGs. Tipo, vai usar quase com um aninho. Bem maiorzinho assim. Tem a Melissa dele aqui também. Tem até maiorzão assim, ó. Ia ser lindo. Ia ser tamanho 23. Muito fofo. Enfim, os sapatos, eles não vão ficar assim. Estão só provisórios. Depois a gente vai colocar um organizador. Que a HomeSafe Home vai enviar pra gente. Pra colocar os sapatinhos. Aí eu mostro pra vocês depois em um vlog. E nessa parte de baixo ficou dessa forma, ó. Brinquedos. Naninhas prendedores de bico. Acessórios. Fica ótimo, gente. Essas caixas organizadoras transparentes são maravilhosas. As gavetas, ó. Estão todas identificadas. Tem luva, meias e toucas. E aí tá nessa colmeia. Esses espaços vagos são as coisinhas que estão dentro da mala maternidade dele. Então depois vai voltar. Aí tem que deixar o espaço já. Aqui tem lençol e cobertores. Essa é a colmeia. É grandona. É a maior que a gente tem na loja. E aí a gente usou pra lençol. E colocamos os cobertores assim, ó. Só enroladinhos mesmo. Porque são bem gordinhos. Inclusive esse aqui é muito gordinho. As mantas e os macacões. Tá vazio por conta de estar na mala maternidade. Então ficaram algumas mantas aqui. E aqui é conjunto, ó. Então essa manta é conjunto desse macacão. Os outros macacões desse de linha. Eles estão também na mala maternidade. Depois vão vindo pra cá. Aí essa é a colmeia dupla. Que é a grandona que eu mostrei pra vocês. É o lançamento da loja. E essa aqui é a M. Que pra esse tipo de macacão é ótimo. Olha, cabe certinho as mantas. Fica muito organizado. Inclusive aqui, ó. Tem umas mais finas. Eu coloquei duas em cada um. Dos espaços. E na última ficou banho e toalha fralda. Coeiro. E da lateral aqui coloquei, ó. Toalha fralda. Kit carrinho e fronhas. Acima tem um tapete. Coloquei o kit berço aqui. Que é do berço maior. E aqui estão as roupinhas de pendurar dele. Aqui eu fiz. Fiz uma separação. De papelãozinho mesmo, gente. Coloquei aqui, ó. P. Que é essa parte. Que aqui é RN. Aí nem coloquei. Porque é logo no início mesmo. Então RN. Aí daí até aqui, ó. É P. Aí começa o M até aqui. Que isso daqui eu usei como divisória. Essa roupa de pelinho. Aqui ficou RN no início. P. E M no final. Aí ficaram macacões com conjuntinhos aqui. E esses bóris mais chiquezinhos com casaquinhos. E tem blusinhas também. Tipo golinha polo. Tem bórisinhos, ó. Então ficaram as roupinhas dele aqui. E só lembrando, gente. Que não deu pra separar muito por cor. Por conta dos tamanhos variados. Queria separar tudo por cor certinho. Mas aí ia ficar tudo misturado. Então eu tentei, tipo, separar, né. Por cores dentro de cada tamanho. Mas assim. Não dá pra ficar 100% por conta de realmente ter a separação aqui em cima. Na parte de baixo, eu identifiquei. Ó. Bandana e babador. Porta documentos. Então eu coloquei essas duas caixinhas. Tem tampinhas. Olha como ficou legal. E do lado eu coloquei, ó. Trocador e pasta. Que é os trocadores. Esses maiores que é ótimo pra viajar. Pra levar e tal. Tem essa pasta. E tem esse scrapbook. Aí ficou assim essa parte. Aqui embaixo ele tem um cabide. Só que a gente tirou. Achei melhor colocar o cercadinho dele ali atrás. Pra ficar guardado. E estão as malas maternidade dele. Que tá montada. Então tá aqui provisoriamente. Mas não vai ficar aqui. Coloquei essa almofada. Que eu vou estar sempre trocando a outra que tá na poltrona. Um mosquiteiro. Aqui nessas caixinhas organizadoras eu identifiquei também. Identificado assim fica mais fácil. Porque a caixinha não é transparente. Então fica ótimo. E é isso. Vim finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Toda a organização do quarto do Cauã. Inclusive ele está aqui ó. Mexendo e mexendo muito neste momento. Porque tá feliz que o quarto dele enfim está organizado. Agora só falta realmente decorar né. Colocar as outras coisas no lugar. Fora guarda-roupa e cômoda. Então eu vou ver se eu gravo pra vocês um vídeo de decoração. Lembrando que o link da Home Safe Home vai estar aqui abaixo pra vocês. Pra quem quiser conhecer. Comprar também as suas caixas organizadoras. E da nossa loja né. Loja palomasoares.com. Pra vocês comprarem suas comemias organizadoras. Inclusive na nossa loja também tem outros itens. Tipo de mesa posta, decoração. Então passem lá pra poder conferir. Eu tô muito muito feliz. Muito satisfeita com toda a organização. Ficou super bacana assim. Pro meu dia a dia né gente. Que organização ela tem que ser funcional pra quem vai realmente usar. Porque as vezes fica uma coisa muito bonita. Mas na prática não funciona. E organização o principal é ser funcional. Pra pessoa que vai realmente usar. E assim da forma que eu coloquei. Ficou bom porque tipo eu me encontro. O Leandro consegue achar com facilidade. Qualquer outra pessoa que tiver aqui. Que eu precisar pedir alguma coisa. Vai encontrar com facilidade. Não vai ter problema pra poder encontrar o que eu preciso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que inspire vocês na organização. Quem tá passando né. Por essa fase também. É a espera do bebê. E não só organização de quarto de bebê gente. Organização de closet também é bem parecido. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. Onde eu mostrei a organização do meu closet. Eu vou deixar a playlist de organização completa aqui abaixo pra vocês. E é isso gente. Muito obrigada por me assistir. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui abaixo. E ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Aproveita e já me segue lá no Instagram. Super beijo e até mais. Tchau.